Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3 mil famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Professor particular ajuda pra quem puder pagar. Ou os pais, se tiverem um tempinho, irmão mais velho, apoiar. A criança com TDAH estudando em casa. Como é que pode ser esse processo? É essencial o apoio dos pais, principalmente crianças que são do fundamental 1 até 10 anos. É essencial. E aí depois é possível a gente fazer um processo de desmame desse processo de acompanhamento dos pais. Mas isso precisa ser feito de uma forma muito estratégica. Do tipo, meu filho, olha, eu vou ler aqui com você e vou te dar 5 minutos. Eu tô aqui do lado, vou te dar 5 minutos pra você tentar fazer. Depois eu sento aqui com você de novo. Então o pai pode utilizar essas estratégias. Quando a mãe tá lavando a louça, terminou o jantar, ele tá lá fazendo. Daqui a 5 minutos eu venho aqui e sento com você pra gente corrigir se você fez ou não. Aí você vai fazendo um processo de desmame até ele conseguir. Mas sim, se a família conseguir ter um acompanhamento pra esse aluno, faz muita diferença. Na medida do possível. Na medida do possível. Só que a gente sabe que algumas famílias não tem condição de que isso aconteça. Mas, primeira coisa, com relação ao estudo em casa. O local de estudo daquela criança. A criança com TDAH, ela precisa ter um local de estudo adequado. Ela precisa estudar num local que ela não tenha tanta interferência externa. Por exemplo, barulho, televisão. Pegar uma criança pra fazer tarefa com a televisão ligada na sala, no programa que ela gosta, é você pedir pra passar raiva. Então, assim, a gente tá falando de uma pessoa que se distrai com muita facilidade. Então, se possível, desligar a televisão. Ou, então, uma outra estratégia que a gente ensina também para os pais, você pode colocar um ruído, que a gente chama de ruído branco. Como que é isso? É um ruído, vocês podem até pesquisar. Ruído branco e tem o ruído marrom também. Inclusive, existem pesquisas científicas que falam do uso do ruído marrom para pessoas com TDAH que têm tido bastante resultado. O ruído branco, ele é parecido com um chiado de televisão. Algumas crianças se adaptam bem, alguns estudantes, tá? Não é só pra criança. Tem, inclusive, pessoas de vestibular que usam, que a gente ensina isso daí, que usam pra estudo, que é como se fosse um chiado de televisão. E você tem o ruído marrom que parece o som de cachoeira. Aquele som ajuda na concentração. Então, por exemplo, uma televisão ligada num ruído ou num músico... Eu tive um aluno que ele gostava de estudar com música eletrônica. Tem mesmo. Muito, sabe? Por quê? Porque a pessoa com TDAH a gente precisa entender que é um cérebro que ele precisa, como se fosse de um estímulo fundo para que ele se concentre melhor. Isso, estrategicamente. Para eles, são melhores. Tá? Isso é um ponto. Segundo ponto. Arrumei o local. Estabeleci o local. O que eu preciso fazer também? Eu preciso ajudar aquele aluno a dividir as tarefas dele. A gente está falando de um aluno que ele não vai ficar três horas fazendo uma tarefa sentado. Ou ele vai ficar enrolar, ele vai entrar debaixo da mesa, ele vai brincar com a borracha. Vai se esconder no banheiro. Ele vai se esconder no banheiro. Você está entendendo? Como você sabe que isso provavelmente vai acontecer, você já estabelece. Eu gosto muito da técnica Pomodoro, que a gente sempre ensina para eles, que é 25 minutos. Claro, com uma criança menor é 15. Tá? 15 minutos, para 5. Um ciclo de 5, 15 minutos, vamos supor. E com um intervalo de 5 minutos, depois você para por 40 minutos. É assim que a pessoa com TDAH estuda. Outra coisa, hiperativo físico, deixar que essas crianças estudem se movimentando. Então assim, ele não vai conseguir, ou ele presta atenção nele ficar sentado, ou ele... É não fazer o que funciona para tudo. Não, é diferente. Às vezes é um pouquinho diferente, um pouquinho estranho. Sim. Mas é o que funciona. É o que funciona. Então, por exemplo, você vai ver uma criança com TDAH que ele estuda sentado, deitado, no sofá, se brincar de cabeça para baixo. Sabe o que eu fazia? Eu começava estudos sociais, na quarta série, ou seria o quinto ano hoje. Depois que eu lia o conteúdo, que eu enrolava a tarde inteira para ler, mas quando eu lia as telas 10 páginas e tal, 8 páginas, aí a minha mãe falou assim, beleza, eu vou tomar a disciplina de você, vou tomar a matéria de você. Aí o que acontece, a gente ia para a sala, minha mãe ficava sentada no sofá e eu ficava andando em círculo assim na sala. Isso, melhor coisa. Aí minha mãe lia assim, qual que é a pecuária predominante no Rio Grande do Sul? Eu, ai, pensava, pensava. Andando. Andando. Ah, é tal, tal, tal. Não sei o que, o bioma é tal. Tipo assim, eu puxava se eu estivesse em movimento. Exato. É como se eu ficando andando em círculo me deixava calmo. Não, isso até hoje, se você parar para pensar, a gente, eu gravo áudio de WhatsApp andando. Eu só consigo. Se fosse... Resumando algo áudio ofegante. É, porque a gente precisa de movimento. A pessoa com TDAH, ela precisa desse movimento, sabe? De se movimentar. Inclusive, a gente está fazendo um teste agora de alguns alunos. A leitura, que é um dos calcanhares jaquiles da pessoa com TDAH, né? Sim. Agachado. Agachado. Sentado no chão. Você está entendendo? Alguma coisa. Se movimentando. E para que ele possa se concentrar melhor. E tem saído... Esse teste tem saído bem legal. E, Jaque, na sua opinião, como é que pode ser feita essa questão do estudo em casa? Eu gosto muito de conversar com os pais e orientar, né? Eu até mostro como pode ser feito. É que, às vezes, as pessoas têm uma resistência porque... Eu não passo muita tarefa para casa porque eu sei que os pais, às vezes, nem sempre podem acompanhar aquela coisa. Mas a rotina, inclusive, de dar uma retomada em alguns conteúdos que sejam 15, 20 minutos. No meu caso, né? Para os menorzinhos. As experiências, os feedbacks que a gente percebe são extremamente interessantes. Porque, às vezes, os pais ficam pensando... Mas eu não tenho tempo de ficar uma hora, duas com esse menino todo dia. Eu recebo os pais na escola, eu oriento como é que deve ser feito. Porque, igual o colega falou, muito bem falado. Não é aquela questão da quantidade. Tendo esse contato, eu falo assim... Pai, faça o que ele der conta. Contando que ele faça, bem feito. Professor, manda um bilhetinho para mim. Ele não conseguiu fazer tudo, assim, tal. Essa troca, esse diálogo. Mas, quando tem essa questão de ter a responsabilidade de estar acompanhando a criança com as tarefinhas de casa, num ambiente diferente da sala de aula, eu não gosto de passar teléferas longas, né? Em termos gerais, assim. É mais para o pai perceber o que a criança está vendo, para estar dando aquela acompanhada. Como é importante? Eu já tive caso de criança com TDAH que a mãe acompanhava, tinha essa rotina. Independente se tinha uma tarefa de casa. Ela chegava, olhava os caderninhos, que sejam 15, 20 minutos. Olhava os caderninhos. Esse menino, ele conseguiu ser o meu melhor aluno. Por causa dessa rotina que foi orientada aos pais e que ela colocou em prática com muito louvor. Eu disse para ela, você, como mãe, você é nota 10. Você ganhou uma estrelinha como mãe. Como mãe. E ela ficou muito feliz. Por quê? Porque ela colocou em prática tudo aquilo. Eu falei, não é a quantidade. Todos os dias você olha, você dá uma retomada para trazer a memória. Ele conseguiu ser o meu melhor aluno. Por quê? A rotina que foi casado com a prática em sala de aula. Essa é a base da inclusão, inclusive, do aluno. Modificar nos ambientes, inclusive em casa, para que esse aluno se sinta motivado, incluso e capaz. Eu fui assim. Eu sou filho de classe média bancária, o que não é muita coisa, tá? Inclusive, assim, lá em casa, eram eu e minhas duas irmãs. Eram três irmãos ali no ambiente da minha mãe. Eu morava com a minha mãe. Meus pais são separados. E eu dava mais custo e mais trabalho do que as duas somadas. É isso. Geralmente é isso, né? Mas isso não foi necessariamente um problema. Mas eu sei que eu dei mais trabalho. Só que, por exemplo, eu tinha muitas aulas particulares a ponto de a gente ter que fazer escolhas. Na época, eu tinha telefone fixo, era padrão. Às vezes, a gente, sei lá, ficava sem pagar a conta de telefone porque eu tinha... Era semana de prova, eu tinha que pagar muito professor particular. Isso aconteceu, tá? Então, é uma realidade minha. Mas o que acontece? Sem essas aulas particulares, sem essa pessoa pra pegar na mão e falar assim, ó, vamos lá, próximo item e tal. Porque, às vezes, assim, estudar duas horas com professor particular era melhor do que ficar uma tarde inteira estudando em casa que não estudava era nada. Sim. Entende? Então, tudo bem. Não pode pagar o professor particular, mas se conseguir alguém, o irmão mais velho... Às vezes, eu já ouvi falar disso, tá? Em comunidades que realmente tem uma dificuldade muito grande de estrutura e tudo, a população é menos abastada. Existem escolinhas, existem centros de apoio que a pessoa faz ali, paga uma taxinha mensal e aí a criança, ela tem um acompanhamento, um professor. Ou seja, assim, ou mesmo as escolas podem fornecer isso no contraturno. Sim. Mas é pros pais verem assim, beleza, eu não tenho condição de pagar professor particular, mas existem outras alternativas. É não ficar de braço cruzado esperando a reprovação chegar. Sabe isso? Não é? Exatamente. Ou então, às vezes, a gente vê um pai, por exemplo, se você pega um aluno que tá no oitavo ano, o pai não vai lembrar de física, química, biologia, ele... Já fica muito pesado com o teu mundo. E mais, o pai não é didático, o pai não é pedagógico, às vezes ele começa a explicar, o aluno não entende, ele já... Já se irrita. Ele já se irrita, sabe? Cansei de ver isso, sabe? E falei assim, gente, tá tudo bem, você sendo um bom pai já está de bom tamanho, você não precisa ser professor do seu filho, sabe? Mas é justamente o que você tá falando, buscar recursos. Tem também vídeos no YouTube. Ah, sim. Sabe? Tem vídeo-aulas. Tem outros recursos que você pode ensinar pro seu filho também. Ah, meu filho, vamos fazer aqui um pomodoro, por exemplo, que é essa técnica de estudo. O pai pode ensinar isso pro filho, sabe? Meu filho, olha, eu vi isso aqui, dá uma olhada aqui nesse podcast aqui que eu ouvi dessa estratégia, sabe? E ensinar pra aquele aluno que é possível ele fazer de uma forma diferente, né? Agora, com relação às atividades, é importante dizer também que a atividade, a tarefa de casa também é passível de adaptação. Então, normalmente a gente recomenda que o menos quantidade possível, focar na qualidade ao invés da quantidade para a casa. Isso independente da série que ele esteja. Pode ser desde o fundamental 1, que é o que ela trabalha, até os alunos do ensino médio. Então, isso pode ser trabalhado em sala de aula. Só que a gente sabe que, na realidade, boa parte daquele material que tá indo pra casa é porque ele não conseguiu fazer em sala. Aí ele acumula a tarefa de casa e o que ele não conseguiu fazer em sala de aula que mudou de professor. Você tá entendendo como é delicado? É um trabalho a mais. É um trabalho a mais. Eu não gosto de sobrecarregar, até porque não tem aquele monitoramento que a gente tenha. Agora, os pais com responsabilidade, eles não estão acompanhando e tal. Mas, na escola pública, eu percebo que não vale tanto a pena, assim, talvez na escola particular, não sei como é que é o acompanhamento. Então, eu não gosto muito de sobrecarregar os pais, nem as crianças, não. Uma atividadezinha. Eu já vi isso pros pais. Olha, eu não costumo passar muita tarefa de casa. Entretanto, quando for, eu gostaria muito que vocês tivessem um empenho melhor. Eu compreendo o trabalho de vocês. E aí, igual eu tava falando anteriormente, essas crianças que têm TDAH ou algum transtorno, algum déficit, alguma coisa assim. Eu oriento, vá até onde ele consegue alcançar da melhor forma possível. Não, não conseguimos, assim, tenham responsabilidade. Porque, às vezes, a gente percebe que tem também aquelas desculpinhas. E a criança já vem treinada de casa pra não ter. E aí, é onde a gente vem com um trabalho de reforço positivo. Você até percebe que é uma conversa esquisita. Você ouviu isso em algum lugar. Percebe. Percebe. Eles são muito espertos. Então, assim, até que ponto é interessante eu estar sobrecarregando, mandando tanta tarefa? Às vezes, vai estar ali gastando, né, entre aspas, aquela página e tal, e não veio o efetivo. Eu gosto de fazer a retomada da tarefinha de casa e tudo. Mas eu já faço de uma forma, assim, um pouco mais rápida e tal. Pra gente trabalhar pra não dizer que passou despercebido. Tchau, tchau.